Olá pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é uma sobremesa com apenas dois ingredientes que eu tenho certeza que você vai amar. Porque além de fácil e rápida, ela é muito deliciosa e derrete na boca. Pra isso nós vamos precisar de uma xícara de açúcar, adicionar em uma panela e esperar esse açúcar caramelizar. Assim que ele começa a derreter, com o auxílio de uma colher de pau, eu vou batendo pra ele não formar pedrinhas. A intenção é que fique um caramelo bem bonito. Depois nós vamos adicionar meia xícara de água fervente. Eu adicionei água quente pra evitar que esse açúcar endureça novamente. Vamos ir mexendo e quando ele atingir essa consistência, nós vamos desligar o fogo e passar essa calda para uma assadeira de pudim. A minha possui 21 centímetros de diâmetro. Depois espalhe bem o caramelo pelas laterais da assadeira e reserve. Em um outro recipiente, adicione 7 claras de ovos. Eu fui retirando as gemas com o símbolo de uma garrafa pet, mas se você tiver aquele separador também vai ajudar muito. Feito isso, bata bem as claras até ela atingir o ponto de neve. Se você não tiver batedeira, você consegue bater as claras na mão mesmo com o auxílio de um fuê ou de um garfo. Quando as claras atingirem o ponto de neve, vamos adicionar 12 colheres de sopa de açúcar. Eu utilizei o açúcar cristal. É importante que você vá adicionando o açúcar aos poucos e batendo continuamente até terminar de colocar todo esse açúcar. Eu quero aproveitar e mandar um beijo especial para Rita de Cássia do Rio de Janeiro que está sempre nos acompanhando. E se você quer receber uma saudação especial, deixe aqui nos comentários da sua cidade, seu estado e o que você está achando desse vídeo. Terminando de adicionar o açúcar, nós vamos então passar toda essa clara para a assadeira que está com o caramelo. Não precisa arrumar muito, você pode ir colocando de qualquer jeito porque isso vai dar um charme todo especial para a sua sobremesa. Assim que você terminar de passar a clara para a assadeira, então nós vamos passar a espátula em cima para poder alisar. Feito isso, coloque a assadeira de pudim dentro de uma outra forma e adicione água até metade da forma. Para que esse pudim possa cozinhar em banho-maria. Leve ao forno por 30 a 40 minutos a 180 graus e prontinho. É importante que você desenforme ainda quente. E olhe só que espetáculo que fica essa sobremesa. Nem parece que é feita apenas com clara. Gente, façam porque vocês vão se apaixonar. Ela derrete na boca, fica parecendo nuvem, é muito saborosa. E não se preocupe porque não fica com gosto forte de ovo. Então façam na casa de vocês, depois voltem me contar nos comentários o que vocês acharam. Espero que tenham gostado. Um beijão especial para vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita. Fiquem com Deus.